A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, confirmou hoje o primeiro caso positivo para monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos. Os detalhes ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo, por meio de nota, a assessoria disse que a Secretaria de Saúde recebeu informações do Hospital Márcio Cunha de que no dia 14 de agosto o paciente deu entrada na unidade com sinais e sintomas da doença. Esses sintomas são dores na garganta, febre, calafrios e lesões pelo corpo. Já no dia 15, ele foi submetido a uma coleta de exame que foi enviada para a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Para a equipe de profissionais, o paciente relatou que começou a sentir os sintomas no início deste mês, quando estava em viagem em outra cidade, ainda em Minas Gerais. O período de isolamento dura cerca de 21 dias, a partir do primeiro dia em que os sinais começam a aparecer. Mas caso as lesões permaneçam, o paciente permanecerá isolado até que todas as feridas se curem, até que todas as feridas desapareçam totalmente. E essas são as informações da Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso. Obrigado, Miguel. Boa noite para você e um bom descanso. Até amanhã.